O mini maus, muito com mini maus, um bom mini, linda mini é, um bom mini, é, um bom mini. Hoje foi o dia de que? Cabelo maluco. O dia de que? Cabelo maluco. Deixa eu ver, você tá muito rapaz. Eu adoro isso de todos. Eu adorei. Filho, você tá parecendo seu pai. Agora é pronto. Chega com esse papo, eu tô parecendo ele, irmão. E esse, neném? E esse, neném que fica na cola do irmão, 24 horas. Tudo que o irmão faz, ela quer fazer. Olha aí que coisa maravilhosa. Trevo a sair diretamente do Alphaville, lá no Shopping Falamingo. Aí você que tá em casa, vai trazer a criançada pra passar o final de semana. Né não, filhão? Verdade. É que coisa deliciosa. Só trazer a sair que todo mundo adora. É, soube. Essa família ama. Não, filhão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL